Música Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Educação em Pauta. E no mês da Copa do Mundo a gente vai conversar sobre futebol, grandes eventos esportivos e políticas públicas. Para conversar um pouco sobre esse tema, nós contamos aqui no nosso estúdio com o professor Fábio Fonseca Figueiredo. Ele é economista, doutor em Geografia pela Universidade de Barcelona, na Espanha, professor do Departamento de Políticas Públicas e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenador do Grupo de Estudos Esportes, Sociedade e Políticas Públicas e do Grupo de Pesquisa Socioeconomia do Meio Ambiente e Políticas Ambiental, o CEMAPA, e torcedor do América de Natal. Então, pesquisador de futebol está conosco, o professor Fábio. Seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta, professor. Olá, Bruno. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, né? Mais uma vez à minha casa, né? Eu que, novamente, falo para você que eu estudei aqui, fiz etférmio, né? E gosto sempre de estar aqui. Convidado, sempre virei. Professor, recentemente, o senhor, obviamente, como pesquisador de futebol, e hoje em dia a gente está aí na briga política, muita gente falando do futebol como ópio do povo, e aí deixando de assistir a Copa, deixando de torcer, vários problemas, várias críticas, várias tramas sociais. A primeira pergunta que eu faço é se futebol é só futebol ou tem muito mais? Não é porque, lembro desde criança que em algumas práticas esportivas, no imaginário infantil, minha mãe dizia, não, vai jogar, é hora de estudar. Quer dizer, isso até hoje está muito em pauta, né? E aí, futebol é só futebol ou tem muito mais do que só a prática esportiva? Então, Bruno, a gente tem que pensar, como você colocou, futebol é o ópio do povo. Eu perguntaria para você, carnaval é o ópio do povo? Por exemplo, música é o ópio do povo? A alimentação é o ópio do povo? A gente tem que entender que o futebol, ele é uma expressão da cultura popular brasileira, e como tal, ela é praticada. O futebol, ele vem para o Brasil, é um esporte bretão, há várias teorias mitológicas, mas o Dunning fala muito isso, um sociólogo inglês, as origens do futebol. Mas, enfim, a gente aceita, pelo menos, que o futebol é da origem do século XIX da Inglaterra, vem para o Brasil com o Charles Miller, trazendo jogo de regra, trazendo jogo de regra, duas bolas e um jogo de luvas. E aí, ao chegar no Brasil, esse esporte é dominado pela elite, somente a elite branca poderia praticar, ter a prática do futebol, mas só que a facilidade do entendimento das regras, juntando a alegria que era da prática daquela atividade esportiva, com possibilidade de recriação e lazer a partir da prática do esporte, ele começa a capilarizar na sociedade. Tem um livro muito bacana do Nelson Rodrigues, que ele fala o negro no futebol brasileiro. Não sei se vocês lembram que o Vasco, aliás, o Fluminense, do Rio de Janeiro, os jogadores negros do Fluminense jogavam... Pode Arroz. Pode Arroz. Obviamente que é o primeiro... Por isso que eles até hoje são chamados, não é? Pode Arroz. Muita gente não lembra desses episódios. Então, você fazendo um corte para cá, para a modernidade, o que você tem? O futebol continua sendo o ópio do povo, Estudos revelam que, pesquisas revelam que, atualmente, cada vez mais o brasileiro tem menos interesse pela Copa do Mundo. Atenção, o brasileiro tem menos interesse pela Copa do Mundo. Mas não quer dizer que o brasileiro tenha menos interesse... Interesse por futebol. Pelo futebol ou pela prática futebolística. Você dá uma caminhada na praia, aqui em Ponta Negra, por exemplo, você vê os meninos jogando bola. Então, o desinteresse é pelo mega evento, que não há uma relação direta com a atividade esportiva de recriação e lazer que o futebol proporciona. Muita gente fala da política romana, pão e circo, que se transformou num clichê. E aí, por que isso se dá dentro desse debate do futebol de hoje? O senhor acha que isso se aplica ou é uma falácia, digamos assim? Então, lembro recentemente de um livro que eu acabei de ler, de uma tese de doutoramento de um professor da UFRJ, que o título era assim, Onde a arena vai mal, um time no nacional. O que acontece? Eu vou fazer esse corte, pegar a partir da ditadura militar brasileira, a segunda do século XX. É do professor Maurício ou não? Não. A segunda do século XX, que onde o partido dos militares estava mal, se construiu um estádio de futebol, era uma política pública de construção de estádios, inclusive Natal, com o antigo estádio Castelão, foi construído, e a BC América participava do campeonato brasileiro da Série A. De tal forma que chega o momento que você tem um campeonato brasileiro inchado, com mais de 80 clubes. Então, entretanto, o fato de você ter, de você aproximar a política ao futebol, falando do futebol especificamente, não do esporte em geral, pelo menos algumas pesquisas mostram que não é uma relação direta. O político que se aproxima do futebol, quer dizer que ele vai conseguir mais votos. Todos os políticos fizeram isso. O próprio Michel Temer, agora recentemente, ele apareceu com o Neymar, ele pegou a camisa do Brasil e mostrou, dizendo que ele estava torcendo pelo Brasil. O Lula fez, a Dilma fez isso na Copa de 2014, e o Lula fez isso na... O próprio Aécio na campanha presidencial, o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, foi um dos caras da campanha. Ou seja, não há uma, pelo menos no que eu tenho visto e lido, não há uma relação direta em que eu vou ter mais votos se eu tiver uma proximidade com o equipe. Por exemplo, quando o Brasil ganhou o último Mundial em 2002, houve aquela subida na rampa presidencial, o Fernando Henrique estava ali, o Fernando Henrique não fez o seu sucessor a partir daquele fato. Em 1970, se você quiser, por exemplo, o Médici recebeu a seleção brasileira, depois de tricampeã do mundo, e nem por isso ele foi aclamado pela sociedade. E será que o Brasil ganha essa Copa e vai ser recebido pelo Temer, hein? Eu espero que o Brasil ganhe a Copa. Eu gostaria que ele... Não, gostaria dessa cena, né? Eu gostaria que ele não fosse recebido por um governo ilegítimo, mas isso é um outro debate, mas o será, se ganhar a Copa, mas não vai ter uma relação direta entre ser recebido pela pessoa que está ali na administração federal e essa pessoa conseguir algum capital político a partir de então. Professor, ainda voltando sobre essa questão do futebol, né? A gente falou sobre política, mas voltando para a questão antropológica. Quer dizer, o Izinga, naquele livro, O Hummel Ludens, ele fala sobre a origem do esporte, quem sabe na antiga China, com cabeças de... Isso, cabeças dos soldados. Soldados, né? Hoje em dia tem muitas pesquisas falando do Xilone, como se fosse, teoricamente, eu não sei se o senhor também concorda o início, da habilidade com a bola, né? Que seria outro tipo de bola. Mas, do ponto de vista antropológico, quer dizer, entender que o homem precisa do lazer também, tem essa concepção. E o futebol, ele entra dentro desse discurso do esporte, né? O porquê? Porque, já que, se comparando a outro esporte, como o próprio voleibol, né? Guardando devidas proporções para a prática, que é um esporte mais caro, é muito mais vitorioso, digamos assim, do que o futebol. Então, por que o futebol, já entendemos como uma das raízes da nossa cultura, por que o futebol ganha tanta repercussão no nosso país, do ponto de vista já da formação antropológica dos brasileiros? Então, Roberto da Mata, ele tem um livro que eu acho muito engraçado, né? Engraçado mesmo, porque são crônicas dele no Jornal do Dia, que ele tinha lá no Rio de Janeiro. Mas, ele ali, ele mesmo conta, né, a história desse livro, que ele escrevia aquele ali como, ele como um aficionado para o futebol, né? Carioca, botafoguense, né? Então, ele diz que o futebol, na sociedade brasileira, é uma instituição, como a igreja, ou é, como as outras instituições brasileiras o são. O futebol também é uma instituição. O futebol, ele tem uma, ele tem uma característica, algumas características que são importantes, interessantes, para a gente analisar, do ponto de vista social e antropológico, né? Por exemplo, o futebol é um esporte imprevisível. E aí, quantos jogos de futebol nós assistimos, onde o time que é superior, tecnicamente, que tem um craque, o melhor jogador do campeonato, não consegue ganhar. Isso nós vemos aí. Revira-voltas, né? Revira-voltas infundáveis, impensáveis. Como o próprio 7x1, né? O 7x1 é uma, como a gente conversou antes... Quase imponderável, né? O imponderável é um ponto fora da curva, né? Isso não vai voltar a acontecer, obviamente, né? Ou se acontecer daqui a 200 anos, 300, a gente vai até ter esquecido isso daqui de hoje. Outra característica do futebol bem interessante é o fato de que ele consegue unir classes sociais absolutamente diferenciadas, né? Você tem o pobre ali, o pedreiro, o médico, o servente, o servente com o motorista, as pessoas conseguem se aproximar, dada a facilidade que é do entendimento daqueles, daquela atividade do que está acontecendo ali. E como prática social, na hora do gol, todo mundo está junto, né? E como prática social, na hora do gol, todo mundo está junto. E por que também que ele é uma instituição, segundo Roberto da Mata, e pensando com o Roberto da Mata, né? É porque o futebol, ele leva a simbologia de uma nação. Você veja que o Brasil, por exemplo, ele está no centro do futebol internacional. O Brasil é um país muito importante para o futebol internacional. Mas, por exemplo, o Uruguai também o é. O Brasil, enquanto o Brasil tem 208 milhões de habitantes, a oitava economia do mundo, o Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes, e está abaixo da oitagésima economia do mundo. Entretanto, o Uruguai é um país respeitado, é um país futebolisticamente respeitado. Isso por conta do título ou não? Isso por conta de tudo. Do título, dos jogadores que produzem, do seu campeonato, que não é muito forte, por exemplo, na América do Sul, sempre são equipes que dão trabalho, do ponto de vista de... Estão sempre chegando... Da raça. Da raça, estão sempre chegando. Então, carrega uma carga simbólica ali da nacionalidade. O futebol, ele aproxima pelo... Ele faz com que haja uma nacionalidade. Veja que o Brasil está... O futebol latino-americano em si, não é? Também o latino-americano, mas não só, né? Eu costumo dizer, pensando com outro autor, que eu gosto muito desse jornalista, o Jô Catfure, que ele diz que o Brasil não é o país de futebol. O país de futebol, o Brasil é o país da Copa do Mundo. Nós somos quem mais ganhamos, né? Embora que eu tenha 3 estrelas nessa camisa, que é antiga, mas nós somos o país da Copa do Mundo. O país do futebol, por exemplo, é Portugal. Eu morei em Portugal nove meses no Porto. É cansativo, né? Você ver quanto que aquelas pessoas falavam de futebol. O país do futebol, por exemplo, é a Espanha. Eu morei na Espanha também, morei em Barcelona, inclusive. E se você pensar, o que que era, por que que tem essa rivalidade tão forte entre Barcelona e Real Madrid? Nos tempos do franquismo, aí você tem que pegar lá atrás, Barcelona era a segunda cidade da Espanha, e uma forma do catalão demonstrar a sua rejeição ao poder central era através do futebol. Então, você tinha um nacionalismo muito forte, né? Quando eu assistia Barcelona e Real Madrid, quando eu morava lá, você via que realmente o cara colocava a faca entre os dentes. Ainda hoje, ainda é muito forte, né? E entre os jogadores catalães, você vê mais forte ainda do que entre os outros jogadores. Por exemplo, próximo jogo, veja o Piquet jogando, próximo Real Barcelona. Porque sempre teve esse ativismo, né? Isso. Veja o Piquet, como o Piquet joga e veja como o Messi joga. É diferente. O Piquet, ele tem um sangue no olho diferenciado, justamente por essa questão de o futebol trazer o nacionalismo local para as pessoas. O senhor acha que a gente precisa pensar nisso para evoluir mais o futebol? A gente já... Porque assim, a Inglaterra é o país do futebol porque criou. O Brasil que tem esse nome por conta dos títulos, né? O senhor está colocando como manifestação do dia a dia social vários países que também respiram o futebol. A gente precisa virar essa página para poder crescer no futebol? Olha, Bruno, é tentar entender o que você fala como crescer no futebol. Do ponto de vista futebolístico, da seleção brasileira, nós já estamos bem grandes, né? Nós somos cinco vezes campeãs do mundo, nós temos vários jogadores que já foram melhores do mundo. O maior jogador do mundo, que me desculpe, Los Hermanos, mas é Pelé, né? Pelé é eterno. Parável, né? Talvez você esteja falando de desenvolver no sentido de fazer com que o futebol seja praticado nos bairros, ou volte a ser praticado nos bairros, né? Um aspecto importante, no meu tempo, por exemplo, eu jogava futebol no bairro, na rua. A ginga do jogador que você tinha ali vinha também para desviar dos buracos da rua, a calçada, o asfalto, muito tempo, né? Eu estou falando de mim, da minha memória, mas isso aconteceu com a minha geração que viraram jogadores de futebol. Eu não virei. Mas o que você tem hoje? A gente tem que pensar uma coisa, né? O desenvolvimento urbano, ele cada vez mais, ele diminui a possibilidade de uso do espaço público. E aí tem a ver com o debate maior de uma sociedade globalizada, onde os espaços já são milimetricamente pensados para servir aos usos do capital. Hoje, por exemplo, uma criança não joga de um bairro de classe média, não pratica futebol na rua. Onde é que ele vai? Ele vai para uma escolinha, pagando para a escolinha. Se nos bairros da periferia, você ainda encontra. O cara ainda coloca lá o chinelo, lá para fazer de trave, ainda vai jogar bola no meio da rua. Nos bairros de classe média... Pessoal, a gente vai precisar fazer uma pausa, mas a gente volta ainda sobre esse tema, inclusive discutindo sobre o aspecto das políticas públicas. E você daí não sai daí, a gente volta já já com o segundo bloco do Programa Educação em Pauta. Até já! Música Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é no local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos ao intervalo e eu continuo a conversar com o professor Fábio Fonseca Figueiredo, professor de Departamento de Políticas Públicas, pesquisador do futebol e hoje está aqui conversando sobre copas, eventos esportivos. Professor, a gente deu uma pausa na sua fala no Bloco Interior e eu gostaria ainda de conversar um pouco sobre essa questão das políticas públicas, dos espaços sociais que até a minha época cheguei a jogar no Paralepípedo e em quadras e praças públicas. Mas como é que o senhor vê o contexto? E aí volta essa pergunta. Precisamos virar a página para entender que o futebol precisa ganhar novos contornos. Tanto do ponto de vista do imaginário coletivo como quem sabe da própria técnica. Não sei se o senhor concorda comigo. Hoje eu acho que temos ótimos jogadores, o espírito de grupo nem tanto e aí parece que a estética da habilidade ficou parada. E aí? Então, vamos lá. A respeito da política pública eu começo de trás pra frente. recentemente o governo essa administração federal que está aí no poder ele está tirando 800 milhões de reais que era o fundo das loterias esportivas pra direcionar pra área de segurança. É até um contrassenso porque há vários estudos que aproximam a prática de esporte e criação e lazer em comunidades carentes com a diminuição da violência urbana. E aí o que que essa administração federal está fazendo atualmente? Ela está retirando uma possibilidade de que fossem direcionadas investimentos pra essas áreas carentes também de regiões carentes para a questão da segurança. A segurança também é um aspecto importante da vida mas esse dinheiro estava direcionado para outro âmbito da sociedade. O que nós temos de política pública? Eu gostaria de falar de Natal que recebemos o Mundial a Copa do Mundo veio para Natal nós fizemos um grande estádio de padrão internacional o Arena das Dunas a ideia de ter o Arena das Dunas era que ele fosse uma janela de oportunidades para o desenvolvimento do setor turístico e para a atividade futebolística. Por isso o Multi Arena o Multi Arena para eles terem uma ideia o ABC agora vai jogar com o Sampaio Corrêa a próxima semana pela semifinal da Copa do Nordeste a administração da Arena das Dunas ofereceu um milhão e meio de reais para o ABC para o ABC jogar ali e o ABC até onde eu sei fiquei sabendo esse domingo não vai querer vai jogar no seu estádiozinho pequeno com a capacidade de 18 mil torcedores de uma escala perfeita para o futebol do ABC que o ABC pratica aqui no Rio Grande do Norte então quando a gente pensa em política pública a gente está pensando o que? está pensando que essa política pública tem que capilarizar a atividade política e não somente tentar investir no mega evento eu advogo uma tese de que o investimento público deveria ser para todas as modalidades esportivas menos para a atividade esportiva quando ela se torna profissional porque é um business e tem que existir é importante que exista Cristiano Ronaldo Messi Neymar é importante que essa gente exista por aí no profissional tem os seus fluxos de capital direitos de imagem exatamente como uma empresa como um futebol empresa as agremiações elas tem que captar recursos não é que o governo tem que dar esse recurso para as empresas como aqui no Brasil como na Argentina por exemplo o que você tem? você tem a Caixa Econômica Federal aqui no Brasil investindo no futebol profissional no Flamengo por exemplo não o Flamengo que capta ser recurso no capital internacional que venda ações que saiba formar jogadores para vender para comprar enfim não é a sociedade brasileira que tem que pagar aquilo entretanto você tem aí um capital imaterial que é o que você fala ou seja as pessoas gostam de ver o Flamengo jogar é o maior time que tem a maior torcida no Brasil então o que você fazer com esse capital simbólico? penso eu que aí sim uma administração mais digamos profissional como é lá fora aí sim o Flamengo poderia investir para que as pessoas pagassem para o Flamengo as pessoas pagassem se fossem sócios torcedores do Flamengo não o governo federal entrar com dinheiro público ali para que aquilo fosse enfim desenvolvido em práticas de futebol profissional e não futebol em outras em outras em outras escadas você não acha que alguns clubes por exemplo como o Palmeiras o próprio Flamengo já não tem direcionado um pouco com essa característica? tem um pouco mas a partir do momento que ele capta recurso do governo federal ele está dizendo por exemplo o perdão que as agremiações esportivas futebolísticas tiveram do governo federal aí estavam devendo salários previdência social e impostos então o governo o que o governo fez? o governo isentou essas agremiações Flamengo para o próprio Palmeiras o Corinthians praticamente todos os clubes foram isentos de pagar o que o governo federal está sinalizando? está sinalizando o que? olha vocês podem continuar essa gestão ineficiente nós vamos acobertar vocês de alguma forma o senhor acha que essa crise política acabou de falar de estádio Arena das Dunas recentemente a gente teve alguns políticos próximos que estão sendo investigados outros já foram presos como ex-deputado ex-ministro o próprio Henrique mais pela operação Aceps que teve a ver com questão da caixa econômica também e as loterias esse processo de corrupção que está dentro do futebol os três últimos presidentes da CBF inclusive investigados os últimos não puderam nem sair do Brasil e participar dos eventos globais porque senão seriam presos quer dizer a gente chegou ao cúmulo do absurdo no futebol como é que está essa discussão o senhor está com a camisa do Brasil muita gente inclusive hoje em dia não está vestindo mais o verde e amarelo por conta do ativismo político por conta das manifestações do movimento Brasil Livre e por aí vai como é que o senhor vê esse contexto hoje a que ponto chegamos é bem brincado é um contexto bastante brincado mas vamos lá vamos por parte a corrupção não existe no futebol a corrupção existe na sociedade brasileira por exemplo porque a corrupção vem no âmbito da política você mesmo colocou tem políticas potiguaras que estão presas outros suspeitos de desvio de verbas na Copa do Mundo então a corrupção na sociedade brasileira é da sociedade brasileira o futebol faz parte da sociedade brasileira e quem sabe seja uma das raízes quem sabe seja está imbricada exatamente eu diria que está imbricada até você pegar historicamente a formação da sociedade brasileira sugere corrupção dos próprios portugueses nesse outro debate a gente vai deixa isso para lá essa camisa aqui que você falou dela essa camisa ela é de 1984 eu tinha 10 anos de idade por isso que ela está apertada e uma coisa interessante essa camisa ela foi feita para as Olimpíadas de 84 nos Estados Unidos e aqui tem um símbolo do café do café brasileiro então até 1985 as camisas da seleção brasileira de futebol mostravam que o café era um produto de exportação do Brasil ou seja isso definia o Brasil como um exportador de produtos agrícolas primários ou seja na escala da economia internacional o Brasil estava na periferia do sistema fornecedor de matérias-primas e de grãos então essa camisa ela é um pouco mostra um pouco isso e se você pegar a camisa hoje da CBF e a CBF não tem mais o café por quê? porque a mudança o que passa ali é o quê? que o Brasil ele está no centro do sistema futebolístico internacional ele não está na periferia do sistema futebolístico então sai o café e entra o Neymar entra as estrelas as estrelas a imagem agora é o Neymar a imagem agora não é o café do Brasil então essa narrativa de demonstrar o que é mais importante para que seja mais facilmente fixado por exemplo um jovem hoje de 15 anos pega uma camisa dessa ele não vai entender isso eu a minha geração entende isso por que é o café que apresentava e por que agora aparece o Neymar não aparece o café essa ideia de nacionalismo essa ideia de nacionalismo quem são os símbolos os heróis do nosso país será que são só os jogadores de futebol isso essa é uma pergunta inclusive o senhor acha essa ideia da camisa até recentemente a criadora vai responder processo pela camisa vermelha com o símbolo da CBF a que ponto chegamos é engraçado que eu assisti o jogo Brasil e Suíça além só uma pausa além da camisa azul hoje em dia eu mesmo já tive essa experiência em lojas camisa azul esgotada eu tive agora domingo passado assisti o jogo Brasil Suíça fui para um bar de um amigo meu aqui em Natal e eu tirei uma foto mandei para um amigo argentino ele disse mas tem muito Suíça em Natal tem muito Suíça porque as camisas vermelhas da Suíça da Suíça Suíça jogando em vermelho então você tinha verde e amarelo os brasileiros e os suíços que eram as pessoas de esquerda que usavam camisa vermelha esse debate antigo eu li semana passada antes de começar a Copa uma carta de Enfio do grande Enfio cartunista 1978 as vésperas da Copa de 1978 portanto é 40 anos dizendo para a mãe dele que apesar de ditadura militar apesar de todo o mal que os militares fazem para o Brasil apesar dos militares tentarem capitalizar-se a partir da Copa do Mundo Cláudio Coutinho treinador da seleção de 1978 era um coronel do exército aposentado acho que era do exército então apesar disso tudo ele Enfio iria usar verde e amarelo e ia torcer para o Brasil na Copa da Argentina em 1978 em 1970 o debate era muito grande porque recém você tinha um ato institucional número 5 vários intelectuais sendo decapitados por uma ditadura brutal a imprensa sofrendo parêntese não sei como é que hoje quase 50 anos depois as pessoas ainda advogam a volta da ditadura militar no Brasil acho um absurdo isso advogam para a ditadura mas são contra o futebol quer dizer exato então assim em 1970 foi um exemplo vários intelectuais eles deixavam de torcer para o Brasil porque entendia-se que o Brasil ganhando a Copa de 70 era uma propaganda do governo brasileiro e realmente se você pega os vídeos antigos a propaganda do regime militar brasileiro tinha muito a ver com o futebol então o futebol e política estão imbricados mas volto a repetir não há nenhum estudo que diga que é uma relação direta entre um presidente ou uma administração pública que se aproxima do futebol e com isso vai ter vantagens políticas eu acho que inevitavelmente fomos candidatos e ganhamos para ceder a uma Copa do Mundo recentemente também uma Olimpíada em um período muito curto tem todo o trama que está por trás ex-governador do Rio de Janeiro esquemas de compra de votos nas duas campanhas uma economia global que entra ou talvez decida para o Brasil ter dois grandes eventos esportivos e em contramão alguns países inclusive a própria campanha para Canadá Estados Unidos e México estão contra essa candidatura quer dizer como é que o senhor vê essa questão dentro das escolhas essas várias crises também ajudam para que o imaginário do futebol seja cada vez mais negro nesse aspecto olha tem que entender esse movimento dos mega eventos globais na verdade são fundos internacionais que precisam ser despejados em algum lugar para obter rentabilidade você vê as últimas copas do mundo foram África do Sul Brasil Rússia Catar então são lugares onde você tem democracias frágeis eu diria para você são lugares onde o nível de corrupção é muito elevado eu diria você e são lugares onde a participação popular é bastante baixa no sentido de questionar os investimentos públicos ressalvo o Brasil desses quatro foi o único país onde efetivamente houve uma o que eu posso dizer uma um ativismo durante a própria Copa durante a própria Copa não vai ter Copa as pessoas criticando o investimento público questionando o investimento público nós temos quatro elefantes brancos três um andromedário que é aqui de Natal que foram construídos e não servem para absolutamente nada nós temos dados atualizados das 12 cidades da Copa do Mundo 41 obras estão por serem concluídas e não foram concluídas e não há previsão na maioria delas de ser concluídas Rio Grande do Norte gasta, por exemplo 1,8% do seu orçamento público para manter a Arena das Donas em pé então são dados absurdos são dados brutais o próprio Maracanã também o Maracanã exatamente mas Natal é a periferia do futebol brasileiro e o Maracanã e o próprio estádio do Corinthians o Corinthians que leva entre 19 e 22 mil pessoas para um jogo que é deficitário agora a cidade olímpica do Rio de Janeiro a cidade olímpica do Rio de Janeiro está entregas baratas absolutamente está se acabando entretanto o que nós temos nós temos um projeto de política pública esportiva inexistente pior ainda com essa administração nova que entrou recentemente quanto ao imaginário das pessoas ao futebol eu acho que ainda existe ainda existe esse imaginário no sentido de que você anda na rua as pessoas jogam futebol as pessoas jogam e eu acho bacana quando eu vejo uma enquete uma pesquisa que demonstra o desinteresse do brasileiro pela Copa do Mundo mas não necessariamente o desinteresse do brasileiro pela prática do futebol ou por outras competições como a Champions ou outros campeonatos hoje em dia a gente assiste campeonato francês e isso é um perigo a falta de formação do torcedor de futebol do torcedor para consumir a mercadoria pelas grandes equipes nacionais e mesmo locais faz com que por exemplo as crianças aqui de Natal do interior do Rio Grande do Norte tenha a camisa do Barcelona do Real Madrid muito melhor do que a camisa de ABC América eu quando cresci aqui eu cresci e meu sonho era ver um jogo do América eu sou americano sou fredor mas americano hoje as crianças de 10, 12, 14 anos elas querem a camisa do Barcelona do Real Madrid ou seja faltam que os times locais tenham mais respeito falta investimento eu diria falta investimento na marca se você quer se você quer que o sujeito consuma a sua marca você tem que investir é uma questão mercadológica falando de futebol profissional professor infelizmente o nosso tempo acabou a gente poderia conversar algumas horas e horas sobre futebol mas agradeço pela entrevista de hoje e que o Brasil seja campeão hexacampeão que voltemos com o Caneco e que Neymar aqui um pouquinho mais de juiz somos votos nossos votos e a você de casa muito obrigado pela audiência a gente se vê na próxima semana com mais edição do programa Educação em Pauta a gente se vê e boa copa para todo mundo até lá e a gente se vê 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 e a gente se vê